E aí, pessoal, meu nome é Edmilson Sá, eu sou estudante do Quique Ferreira de Direito da Faculdade SESMAR de Saitão e tenho desenvolvido uma pesquisa sobre a evolução histórica da Administração Pública no Brasil. E dentro dessa pesquisa, encontrei um espaço para construir um artigo sobre a temática que proposta pela União. E o nome do meu artigo é Graciela Mons e a Gênese da Lei de Responsabilidade Fiscal em Combinos e Incluso, em função de seus cérebros anabólicos. Então, no primeiro momento, a gente vai ter uma perspectiva histórica. É fato que desde que a humanidade passou a viver em comunidades e aglomerados humanos, sua existência seria garantida não mais uma simples perpetuação dos ricos e tradições dos grupos familiares. Somente a vida humana, pública, exigir ainda é de negócios saudáveis. que sejam limitadas, organizadas e, por que não, governadas. Dessa forma, com o surgimento, no primeiro momento, do primário dos Estados, cabem acessar as novas diretrizes, as quais contribuíram a humanidade com tipos organizacionais mais dinâmicos e eficientes. Trago aí a fala do autor Carlos Wolff, ele fala o seguinte, Toda cultura tem um aspecto normativo, cabelo de limitar a existencialidade de valores, regras e valores, que institucionalizam o modelo de conduta, cada sociedade exporça-se para segurar um determinado ordem social, instrumentalizando normas de regulamentação essenciais, capazes de atuar como sistema eficaz de controle social. Mais adiante, ele continua, a lei expressa a presença de um direito ordenado na tradição e nas práticas costumeiras, que mantém a coesão do mundo social. Diante disso, eu afirmo, a administração pública não é um fenômeno contemporâneo. Suas origens estão arregadas na própria origem da humanidade, desde a formação dos primeiros agrupamentos. Esse fenômeno trouxe necessidades variadas, em um complexo normativo cada vez mais necessário e elaborado, para garantir as demandas socioculturais e legais também. Esse outro aspecto é importante. Todas as civilizações legaram para nós alguma coisa, as antigas, da Idade Média, moderna, todas elas deixaram subsídios, e alguma coisa que faz base na nossa vida, hoje, no nosso cotidiano. E uma questão própria sobre a administração pública, é que, se você tem uma parada bem organizada, você consegue se manter por vários anos. Seu Estado de formação consegue se manter por séculos também. Um exemplo que a gente traz aqui é o Egito Antigo, que passou pelo menos de 3 mil anos, com a mesma organização política e governamental, atributada e administrativa. Então, esses processos são importantes, para a gente adentrar agora, na especificidade do ativo. Pode alcançar. A herança das sociedades clássicas, Grécia e Roma, detrava o que é a questão da retórica. E chama Foucault, Michel Foucault, para tratar da questão da retórica. Ele diz, o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas, ou sistemas de dominação, mas aquilo por quê, pelo que se luta, o poder do qual os vereiros apoderem. Na administração pública atualmente, o princípio alterador confere o modelo proposto para a administração direta e indireta. E podemos dizer, tem um quê de graziliano ambos. O artigo 37 da Constituição Brasileira, ele fala sobre a administração pública. E no caso desse artigo, ele cita quatro princípios. O primeiro deles, o princípio da legalidade. Está na nossa Constituição. Pode alcançar. Numa definição, eu trago aqui o de Greg, a Cúmio Júnior, um constitucionalista brasileiro, da nossa atualidade, ele fala o seguinte, sobre a administração pública. Numa definição bem singela, a administração pública, corresponde à face do Estado, o Estado administrativo, que atua no desempenho da função administrativa, objetivando atender ou creditamentos e interesses coletivos, ele pode ser concebido no sentido, A, sentido subjetivo, normal ou orgânico, e B, sentido subjetivo, material ou funcional. E mais adiante, ele ainda continua dizendo, como decorrência da indisponibilidade do interesse público, um dos princípios que a gente estuda na administração pública, o interesse público não pode perder sua característica, ele está acima do interesse individual. Ele continua dizendo, A atividade administrativa só pode ser exercida em conformidade à absoluta lei. Essa é a grande característica do princípio da legalidade. Você só pode fazer o que a lei manda. O que ela não manda, você não faz. É um dos mais importantes princípios que nós temos no direito. Faz o que a lei percebe. Se ela não diz, então, publicamente, você está proibido de fazer. E tem algumas consequências. Tirei aqui do conjunto, que fala aí dos tribunais de contas. Uma das consequências, a principal delas e a mais pesada, é representar o Ministério Público em caso de responsabilidade penal, ou por atos de improbidade, ou representará ao poder competente, seja de regularidade, do administrador público, que, por omissão, ou omissão, fizer alguma impropriedade administrativa, incorre em sérias penalidades. E aí, não está o Graciliano Amos. Maria Júlia Leite foi a honra daqui da União. Ela terminou em 2007. E, na monografia dela, a gente encontra alguns subsídios, extremamente importantes, sobre o Graciliano e os anos entre 20 e 30. Ao assumir a prefeitura de Palmeiras dos Índios, em 1928, Graciliano Amos fez uso do discurso, não para se apoderar de algo, mas para descrever uma situação. Precadentes, ela afirmou que encontrava na cidade de Palmeiras dos Índios, inúmeros prefeitos, os cobradores, os comandantes do destagamento, os soldados, outros que desejassem administrar cada pedaço do município, tinha a sua administração articulada, com prefeitos, coronéis, prefeitos e inspectores de Palmeiras. Os fiscais, esses, resolviam questões de polícia, de advogados. Essa fala de Graciliano Amos, ela traz uma importante informação. como um dos grandes desafios do administrador, do gêndito público, é chegar, já na prefeitura, se separar com uma cidade, para estar nas mãos de várias pessoas, poderosas. E não é tão diferente, nos nossos dias, não. Ao menos, hoje, tem mais prefeitos também. alguns sítios e fazendas e povoados pertencem, que são por mais eleitorais. Alguns bairros, são determinados por alguns ruídos, de pessoas poderosas. Então, depois de 80 anos, ou teve muitos anos, qualquer coisa me mudou respeito a isso. Leite, Maria Júlia Leite, traz outra informação extremamente importante. Para que a semelhante a Maria desaparecesse, se a Graciliano está falando, lutei com a tenacidade e encontrei obstáculos dentro da prefeitura e fora dela. Dentro, uma resistência nova, suave, que é o rodão, em rama. Fora, uma campanha sótica, oblida, carregada de piques. Pensavam alguns que tudo iria bem nas mãos do nosso Senhor. É ver o visto melhor do que os mortos. Outros, me dava só três meses para levar contigo. A gente percebe, esses desafios que a Graciliano, teve quando foi previsto com a minha luz índios, por dois anos, de 28, de 1930. ao término do seu mandato, na verdade, ele só ficou dois anos, ele escreve seus famosos relatórios. Ele diz o seguinte, senhor governador, senhor governador, esta exposição é realmente necessária. O balanço que ele medita a vossa excelência mostra, bem, que é modo verdade, que em 1929, dinheiro da prefeitura municipal, só do momento em isso, e as contas regularmente obrigadas. Ele traz uma coisa importante, é comum, sim, a galera, obrigar as contas, assim como hoje, é obrigatório. e ele deixa de claro que, é uma coisa comum para ele, parece que ele estava fazendo uma coisa assim, por que? Isso, os anos 30, pode avançar. E aí, a gente faz uma comparação com a lei compreendida 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal. No seu artigo, primeiro, ela diz assim, a lei contém, ela estabelece normas de finanças públicas, voltadas para responsabilidade na gestão fiscal. Parado, primeiro, a responsabilidade na gestão supõe ação planejada e transparente. A gente já percebe que ele era transparente no seu relatório. Você vai com a palavra de brasileiro, antes, é totalmente transparente, diz, com minúcia, o que gastou, com o que, quanto e para que ele gastou. Isso, há mais de 80 anos. Ele ainda fala assim, a lei, ela precisa de cumprimento de métodos, receitas de despesas, limites e condições do que tange a renúncia de receita em relação a despesas do pessoal. Essa parte é importante, porque a próxima fala de brasileiro, vamos, esclarece muito. No segundo parágrafo, dá para a gente observar o que brasileiro nos fez, já na cada época. Ele diz assim, no orçamento do ano passado, houve supressão, cortou gastos, de vários gastos, que existiam em 28, a receita empreendedora, calculada em 68, com milhões de contos, quer dizer, alguma coisa assim, atingiu 96. Ele cortou gastos, e ele também põe a receita. E ele continua, e não empreender em coisas excessivas. Não foi uma coisa para o outro mundo, mas eles não têm essa questão. Fiz apenas isso. Olha o que ele está se lembrando com quantos fez. Extingui. Está doendo, está doendo. Está doendo. Já está terminando o tempo? Falta um tempo? Não, como se termina. Extingui favores. Isso. Depois, uma vez, eu estava perfeito. Uma coisa tão ausente, hoje em dia. Encontra aí. Fiz isso. Fiz apenas extinguir favores largamente concedidos à pessoa que não precisava deles. E, custeio, às extorsões que atingiam os maduros de pequeno valor. Ordinariamente raspados, esforchados, esfrugados pelos exadores. E essa fala faz a gente entender o quanto que a administração pública exige do gestor. do mundo. Eles só precisam cumprir a linha. Graciliano, traz algumas informações importantes para ele. Ele leva a gente a perceber que as pessoas que mais eram prejudicadas na sociedade valerense eram o mais fraco, o pobre, os bebedores, os que dependiam, assim como hoje, de fatores políticos. Mais adiante, ele continua dizendo o seguinte, que ele pensou em reformar o cemitério, porque já naquela época tinham problemas. E quando eu percebi essa parte aí, eu repeti no artigo uma comparação com os anos 64, sai um artigo no jornal do Comerito dos Índios, a Gazeta do Sertão, e dizia o seguinte, o cemitério só pensava já não cabe mais. Já não dá mais. Precisa ser ampliado. Eu achei que vem aqui para o Fóssil de 2015, pela terceira vez, a mesma notícia faz parte do nosso dia a dia. O cemitério já não comporta mais. E ele fala de uma maneira que é fantástica. Ele diz o seguinte, olha, acredito que os mortos podem esperar um ponto de mais tempo. A gente não pode gastar com o cemitério e agora não. Ele pensou em reformar, mas ele diz, acredito que os mortos podem esperar um pouquinho e por um simples motivo. São os munícipes que não reclamavam. Enquanto a população não reclama, o administrador não faz nada para mudar a situação. Enquanto a população não reclama, a administração nunca fica morosa. Ela impera. ela fica na burocracia. Ele traz outros subsídios também para a nossa produção. Um deles é o posto de saúde para que tenha sérios problemas. Nos anos 60 a gente vai perceber a mesma situação. e nos anos 2000 eu acho que eu preciso falar sobre como é que anda a saúde em comer dos índios. Então, em três gerações diferentes, as situações têm parecidas. Por fim, a gente percebe algo importante com o Graciliano Manos. Ele percebe a segunda guerra mundial e é a partir da segunda guerra mundial que o mundo vai trazer a ideia dos princípios. os princípios comportaram a partir da segunda guerra mundial. O princípio da legalidade, principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana pós-segunda guerra mundial. Mas a gente vai ser um Graciliano Manos pré-segunda guerra mundial que já era um grande principiologista. Nos anos 30 a Graciliana já trabalha princípios já respeitava os princípios e já chamava a gente para a necessidade de que os princípios não criarem a sociedade. Por fim, deixo aqui a fala do Peter Buck quando ele diz são os indivíduos que lembram no sentido literal físico mas são os grupos sociais que determinam o que é memorável e também como será leitado. a sociedade é feita desse conglomerado de participação infelizmente a nossa história previde de novo determinados grupos mas o resgate histórico está trazendo à tona outros partícipes também outros atores autores outros participantes da construção histórica que precisam completar urgentemente e que saiba que nossa nova geração de escolhadores professores possam trazer à tona novos personagens é isso pessoal Graciliano Manos hoje é lembrado muito mais por ser um grande escritor muito bem conhecido mas seus relatórios no meio de um vídeo são considerados com muitos como um dos chefeis da lei de responsabilidade fiscal eu decido ele me unido em descrever de maneira transparente o que hoje é existido no povo obrigado Obrigada.